Bom, o vídeo de curiosidade de Dors foi um sucesso, então eu tive que trazer uma parte 2 disso, até porque tem muita curiosidade que eu não falei no último vídeo. Caso você não viu a primeira parte, vê ela depois, não esquece, tá? Porque ela tá tão legal quanto essa daqui. Como sempre, tem algumas curiosidades mais conhecidas, outras que são menos, e outras que... Assim, eu não tenho nem como descrever, só você vendo pra entender a bizarrice. Já vai deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações pra receber os vídeos novos, e bora lá. Quando você é atacado pelo Hyde por ficar muito tempo no armário, e em seguida morre pelo Rush ou o Ambush, a mensagem de morte vai ser diferente, falando que os dois fizeram uma trollagem pra você. Se você morrer na Sick Chase e usar um revive seu, você vai automaticamente passar dela, você não vai ter que fazer de novo. Muita gente sabe disso, até porque é meio impossível que tenha alguém que nunca tenha morrido nesse treco. Essa, por mais que pareça óbvio pra alguns, pra outros pode parecer muito estranho, como por exemplo foi pra mim quando eu descobri. Todo mundo tá ligado que tem essa luz no jogo pra te dar dicas de algumas coisas, como por exemplo na Sick Chase, na biblioteca, ou quando você tá preso em alguma sala escura. Eu achava que ela era só uma dica do jogo mesmo, mas na verdade ela é uma entidade, e também é chamada de espírito por algumas pessoas. Isso é engraçado, né? Porque significa que tem uma entidade do bem no jogo. A música que toca na fase do Sick se chama Here I Come. Isso é uma referência à brincadeira de esconde-esconde. Calma que eu vou explicar. Aqui em português, quando o procurador termina de contar, ele fala pronto ou não, lá vou eu. E em inglês é Ready or not, Here I Come. Isso faz total sentido até porque o nome do Sick é Procurar em português. Na foto do jogo, a gente pode ver um monte de olho e um tipo de sombra tomando conta do lugar. É confirmado pelos desenvolvedores do jogo que esse monstro é o Sick, mas muita gente achou que era um outro monstro que ia vir. E vamos ser sinceros, dá pra entender? Isso não parece o Sick. Antigamente, quando a partida acabava e você clicava pra voltar pro lobby, tinha uma chance muito pequena de aparecer o Goku Drip na sua tela. Também fazia um som de Vine Boom. Originalmente, o Skritt não era pra estar no Doors. Ele foi adicionado menos de uma semana antes do jogo lançar. Isso porque um dos desenvolvedores do Redibulls QW, ele teve um pesadelo com um bicho igual. E daí eles decidiram colocar no jogo. No lobby do jogo, a gente pode ver o Timothy pendurado em uma teia de aranha. Tá na entrada da sala em que a gente pode ver o Window. Na foto do emblema que você recebe quando é atacado pelo Hyde, a gente pode ver que ele tem uma forma física, já que tem um olho ali junto no armário. Isso é interessante, porque no jogo ele é invisível. A gente não vê ele, a gente só expulsa. Na parte de thumbnails do jogo, quando você vai abrir ele, tinha um vídeo de apresentação ali do Doors. Esse vídeo foi removido das thumbnails pelo Roblox pelo motivo de levar as pessoas para outros locais fora do Roblox. É, não faz muito sentido. O Timothy tem duas aparências diferentes. Em alguns lugares ele é uma aranha cinza com olhos vermelhos, e em outro ele é uma aranha cinza escuro com olhos verdes. É confirmado que o encontro do Shadow numa partida nunca vai te dar bad. Isso é meio triste, porque se você não tiver uma print ou um vídeo, você não vai conseguir registrar isso. A mensagem que aparece quando você ganha bad de passar pelos olhos é uma referência a Breaking Bad. Isso porque na série tem uma frase muito icônica, que é Last chance to look at me, Hector. E daí é exatamente o que está escrito ali, só não tem o Hector. Vendo assim, de passagem, a foto do emblema do Jack, a gente acha que é só uma tela preta. Mas, na verdade, ele está escondido ali no escuro, se você ver com atenção. Quando a porta da biblioteca é aberta e os jogadores saem dela e acabam fechando de novo, se tem alguém ali dentro ainda, essa pessoa já se ferrou. Isso porque o figure decide parar de ser cego e vai te perseguindo que nem um maluco. Nem se escondendo no armário adianta, você vai morrer. Um exploiter chamado F. Gako, não sei como pronunciar o nome, acabou usando o hack no doors e descobriu umas coisas bem bizarras. E vai ter três curiosidades sobre ele, é que é muito doido. Foi descoberto um item que não foi utilizado até hoje, talvez venha no futuro, que é o crucifixo. No vídeo que a gente pode ver, ele simplesmente espanta o Wise. Ele não consegue te matar e depois de um tempo ele acaba saindo. Outro item descoberto foi a chave de esqueleto. Ela funcionaria que nem um lockpick, mas ia durar bem mais, ou seja, ela não ia quebrar de cara no primeiro uso, você poderia usar várias vezes. Pra deixar o jogo mais desafiador, ela foi removida. Obviamente, pra poder acabar com o hack, foi adicionado um anti-cheat no doors. E esse anti-cheat é muito legal. Quando o jogo perceber que você tá usando o hack, você vai levar um jumpscare do ambush, e vai aparecer um monte de vezes a mensagem BRUH. Aí depois vai dizer que o ambush te matou infinitas vezes, e por causa disso você perdeu todos os seus revives. Aí, olha como é que vai tá quando você tentar reviver. Vai tá uma loucura, você vai perder tudo, basicamente. Eu achei bem criativo e extremamente merecido. Em um certo dia, o CreakyCraft tava fazendo uma live e acabou jogando Doors. Só que rolou um treco muito estranho. Os desenvolvedores simplesmente decidiram zoar completamente com o jogo dele, colocando um monte de script toda hora, e daí depois aparecendo o ambush toda hora também. E daí apareceu o Rush junto, nossa, tava uma loucura, véi. Olha isso. Existem muitos códigos que são simplesmente esquecidos, e eles dão pouquíssimas moedas. Tem o ScreechSucks, tem o psst. Esses dois, eles dão 50 moedas. Tem o LookBehindYou, que é uma mensagem que aparece no chat, que vai te dar 10 moedas. E tem o Test, que vai te dar uma. É sério, uma moeda. Na própria descrição do jogo, ele afirma que ele é inspirado em Spooks Jumpscare Mansion, e no jogo Runes do Roblox. Se você vê, eles são bem parecidos mesmo. Primeiro que o Spooks Jumpscare Mansion, ele já tem essa mecânica aí de você passar por várias salas aleatórias e tal, e nelas vão aparecendo bichos, é muito legal o jogo. O Runes também tem essa mecânica, e também tem o treco do monstro chegar e você ter que se esconder em um armário. É muita semelhança. Fora o nome dos dois jogos, né? Runes e Doors. Após passar do corredor do Hout, você pode voltar nele pra tentar achar alguma coisa nas gavetas. Mas, infelizmente, não tem nada. Você não vai conseguir nenhuma moeda com esse treco. No lobby, no mesmo lugar que tem o Timothy e o Wendell, você pode ver uma porta que tem uma maçaneta amarela. Se você chegar perto dela, vai começar a tocar a música do corredor do FNAF 2, só que acelerada. É essa daí. Houve um suposto vazamento de novos monstros no Doors, que seria o Grid, o Silence e o Depth. Isso não se passava de uma brincadeira feita por fãs e nada disso era real, mas as imagens eram muito convincentes. Um item recente descoberto dentro dos arquivos do Doors é uma arma, literalmente. Mas nenhum hacker conseguiu usar ela até agora por causa do anti-cheat do ambush lá. Então, quando você compra, você automaticamente mora. O Doors tem um filtro de itens que vão ser removidos da sua skin quando você entrar no jogo. Isso acontece pra poder não atrapalhar durante a partida e tal. Só que esse sistema tem algumas falhas. Ele remove qualquer item que tenha wings no nome. Então, até itens que nem vão ficar nas suas costas são removidos. E algumas asas que não têm wings no nome não são removidas. Elas ficam ali numa boa. Outro exemplo são as espadas. Algumas elas ficam no jogo e outras não, sendo que as duas têm swordpack no nome, que estaria no filtro. Esse vídeo que tá aparecendo na tela é de um cara chamado Kellen Carrots. E ele fez um treco absurdo. Ele morreu pelo figure enquanto tava entrando no armário. Isso, por algum motivo, deu um revive de graça pra ele. E quando ele reviveu, isso aí aconteceu. Veio um monte de corações naquele puzzle de batimentos cardíacos. Mas ele nem tava no armário pra isso acontecer. Ele tinha revivido. É incrível a reação do cara. Ele fica muito confuso. Essa curiosidade é dentro dessa trollagem aí que fizeram pro Kreek. Enquanto tá passando o ambush aquelas milhares de vezes, aparece um outro bicho fazendo um outro som e também ele tem outra iluminação. Se a gente prestar atenção, esse monstro aí é o A60 do Rooms. Exatamente, o jogo que o Dor se inspirou. O design dos monstros do Dor não veio do nada. Eles foram mudando com o tempo até ir pra versão final. E foi divulgado a versão antiga de alguns monstros. O ambush ia ter um estilo mais cartunizado, ia ser vermelho, ia ter essa cauda aí. O Sik teria uma posição completamente diferente e ia ser meio distorcido. Eu acho essa versão aí bem mais assustadora, por sinal. Essa é uma imagem de 2020 aí da Sik Chase. Como você pode ver, os olhos eles estão muito estranhos e o lugar era totalmente branco e muito simples. E o figure... Eu acho que eu não tenho nem descrição pra isso, cara. Isso é simplesmente genial. De imagens é isso que a gente tem, mas tem ainda algumas informações de outros monstros. O Jack teria uma aparência semelhante ao meme do Wojak. O Hout seria chamado de Shade e os olhos seriam chamados de The Look Man. Os olhos também teriam algumas partículas que acabaram não sendo usadas. E ele teria um jumpscare que lembra muito do Hout. E, sinceramente, esse daí não é muito legal, não. O nome do Shadow e do Window não tem confirmação até hoje. Os desenvolvedores nunca falaram dos nomes reais deles. Shadow e o Window são nomes dados pelos próprios jogadores mesmo. Inclusive, na imagem do Shadow, ele tem o nome de Creepy Dude. Que seria... Cara assustador. E, sério, por que a galera deu o nome de Janela pro bicho que aparece na janela? Essas foram as 30 curiosidades que eu separei aí de Doors pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal pra apoiar bastante. E também compartilha pra outras pessoas que conhecem ou não Doors. Vá que elas gostam. Use meu StarCode João João quando for comprar Robux ou Premium. E é isso. Vê aí algum outro vídeo que tá aparecendo na tela. E falou. E falou.